Muito bem, hoje é quinta-feira e olha só quem voltou depois de três décadas sentar aqui com a gente, Luiz Mandel, estou de volta, tudo bem com você? Bom dia! Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Pô, Fernando, só eu não vim semana passada, Fernando. É, o pessoal sente sua falta, sente saudade de você. E o pessoal está te elogiando bastante o seu novo visual, que é o Cavanhaque, né? É, já me colocaram ali um apelidinho ali, mas é normal, né? Isso aí, se não tiver um apelido, não tem jeito, né? Então tá certo, quinta-feira, noite de ontem, noite de Libertadores, noite de Copa do Brasil, noite de muitos gols, né? Não só apenas aqui no nosso país, mas também fora, né? Tarde de Liga dos Campeões, aí tem muito assunto aqui no programa de hoje. Além de, claro, no final de semana, a gente tem os nossos representantes aqui em campo, né? O Tupi Lambasso faz o primeiro jogo da final do Módulo 2 do Campeonato Mineiro, aqui em Juiz de Fora, no domingo, contra o Guarani de Divinópolis. E o Tupi também entra em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Operário do Paraná. Então, daqui a pouquinho, mais informações dessas partidas. Só que antes, vamos explorar aqui o Luiz Marmense, ele que acompanhou tudo da noite de ontem, pra gente poder falar de Copa do Brasil. Começando pelo seguinte, você riu, né? Hein? Você riu, né? Eu falei que acompanhou tudo, porque você, rapaz, eu lembrei de uma cena aqui, por isso que eu ri. Da quarta-feira à noite, que o Luiz Marmense faz, já pega um pote de azeitona, uma pipoquinha, põe do lado do Caleb, a Sabrina fica no meio aqui. E aí todo mundo para tudo pra poder assistir as rodadas de quarta-feira à noite. E ontem, quem assistiu Vitória e Corinthians ficou no 0x0, né? Não teve gol, certo? Com certeza, absolutamente, é. E o jogo que teve gol mesmo foi Goiás e Grêmio, né? O Goiás jogou em casa, só que, rapaz, não deu. O Grêmio tá trilhando novamente o caminho da Libertadores, tá trilhando novamente pra chegar à decisão da Copa do Brasil. E foi lá no estádio do Goiás e colocou logo 2x0. Vamos ver. O color gaúcho não se intimidou no estádio Serra Dourada e saiu na frente com esse golaço de Everton. Ele deu o drible da vaca e depois um leve toque na bola para escapar de dois marcadores e bater na saída do goleiro. O segundo veio com o Luan. Ele foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. O próprio camisa 7 bateu e definiu o placar, 2x0. Agora o Grêmio pode até perder por um gol de diferença que estará classificado para as quartas de final do torneio. Então tá aí, o Grêmio conseguiu 2x0 jogando lá. Agora tem essa vantagem, né, Luiz Marmente? Pode até perder por um gol jogando em casa. E o Lucas Girard já tá falando aqui que é rumo ao excess. Acho que o Grêmio vai trilhar novamente esse caminho de chegar ao Mundial? É, a intenção do Grêmio é realmente investir na Libertadores, né? O time já tem esse pensamento, já vem trilhando há alguns anos já. Conseguiu o resultado ano passado, né? Tem chance desse ano, já vem como favorito, né? O legal, pelo menos por enquanto, né, nesse início aí de Campeonato Brasileiro, né, fase final de Copa do Brasil, conseguiu manter uma base legal, né, da equipe que chegou até o Mundial contra o Real Madrid. Todo mundo, por exemplo, achava que o Luan, né, fosse sair. O Jeromel também, que é muito requisitado, enfim. O próprio Everton, que tá tendo um desempenho muito bom, já faz um bom tempo. E essa rapaziada continuou no Grêmio, né? Ou seja, é um forte favorito, não só no Brasileiro, mas a trilhar novamente aquele caminho de Libertadores e Mundial, né? Apesar de super valorizados, né? Porque depois desse belo resultado que o Grêmio conseguiu, valoriza muito os jogadores. E segurar isso aí realmente é muito difícil, né? É o que o Vasco não conseguiu com o Paulinho, né? Daqui a pouco você vai falar sobre isso também, né? Ah, verdade. O Paulinho que já foi vendido, né, pro Bayern Leverkusen. Daqui a pouco a gente fala os valores. Agora, falar mais um pouquinho do Grêmio, já aproveitar que a gente tava vendo as imagens aí. Você acha que você colocaria o Grêmio entre os principais equipes aí a trilhar o título do Campeonato Brasileiro? Pela preparação, sim, Fernando. Porque o time tá objetivamente buscando isso. Você vê que tem algumas equipes que ficam perdidas. Tá no Brasileiro, tá na Copa do Brasil, tá na Libertadores, e ao mesmo tempo não tá em nenhuma. E o objetivo do Grêmio tem sido a Libertadores já há alguns anos, e por isso tá conseguindo os resultados. É como se fosse um concurso público, né? Você vai e vai até conseguir passar. E assim também tem que ser com o futebol. Qual que é o objetivo do time? É a Libertadores? Então foca nisso. Falar um pouco de Campeonato Brasileiro, a gente vai pra terceira rodada. Quem que você colocaria, assim, como as principais equipes, candidatas a chegar na fase final do Brasileiro, buscando o título? Arriscaria o Cruzeiro, Corinthians, com certeza Cruzeiro e Corinthians. Terceiro eu vou deixar aí em aberto, porque é uma incógnita. Mas pelo menos lá na ponta da tabela, Cruzeiro e Corinthians vão chegar. Palmeiras, você acha que briga? Pode ser, né? O Palmeiras tá remando, remando, quando é pra chegar decisivamente, não consegue, né? E seu Vasco da Gama? Briga pelo quê? Pra não cair, né? Você acha? Ah, o Vasco tá muito ruim, cara. O Vasco, o pessoal reclama comigo, pô, se é Vasco ainda reclamando o Vasco, mas tá muito ruim, gente. Segurar ali pra não ficar no Z4. O Vasco entra em campo hoje, né? Pela Libertadores, né? Enfrentar o Haast, daqui a pouco a gente vai falar disso. Só que ontem, né? Quem fez o resultado realmente surpreendente, né? Jogou muito bem e retomou, né? A confiança do torcedor. Foi o Palmeiras, que foi pra Argentina jogar contra o Boca Juniors em plena da Bombonera, aquele caldeirão, né? E o Palmeiras conseguiu vencer pelo placar de 2x0, com os gols do Keno e do Lucas Lima. A gente tem as entrevistas após essa partida, ainda no vestiado, depois que a turma tomou aquele banho, né? Deu a relaxada com o Keno, que foi autor do primeiro gol, e com o Dudu. O Dudu tem sido uma peça, assim, polêmica, né? No Palmeiras. É um grande jogador, ninguém tem dúvida nenhuma disso. Só que nas últimas semanas, o torcedor tem cobrado muito do Dudu, né? Foi em porta de apartamento, cobrou, xingou o Dudu, nada justifica, claro, né? Só que o Dudu respondeu, né? De forma, da melhor maneira, né, Luiz Marmites? Que é jogando, jogando bem, né? Dentro de campo. Então, Palmeiras, 2x0. Vamos ouvir o que disse o Keno e também o Meia Dudu. Eu fico muito feliz, é um sonho em jogar aqui. Eu, de criança, é muito feliz por ter ajudado minha equipe em sete e três pontos, que é mais importante, pelo UO também. Ah, foi muito importante pra gente, né? Um jogo difícil. A gente sabia que a gente poderia vencer isso aqui se a gente fizesse um jogo bom. A gente fez um jogo perfeito. Agora é trabalhar, pedir a Deus pra voltar bem pra casa, trabalhar pra pensar na Chapecoense, no Zumbi. A sensação é muito grande. Jogar aqui contra o Boca Juniors é muito difícil, mas o mais importante foi os três pontos pra minha equipe. Difícil, né? Não é qualquer time que chega aqui e ganha, igual a gente ganhou hoje, de 2x0. A equipe tá de parabéns, como eu falei. É, despeçou agora, passou. Pensar na Chapecoense. Luiz Marmites, não é qualquer equipe que joga em pleno La Bombonera e consegue uma vitória dessa contra o Boca Juniors, hein? 2x0. É difícil, rapaz. Estádio lotado e o Palmeiras jogou como se estivesse, ó. Tranquilo. Fora a pressão, né? Que é ali fora de campo, não somente dentro de campo. Uma torcida enjoada que cobra muito. Os argentinos realmente são difíceis de ganhar ali na La Bombonera. Um ótimo resultado do Palmeiras. Fez o dever de casa. O Boca... Vou pedir tal péssimo, não corrija se eu estiver errado aqui, mas se eu não me engano, apenas cinco equipes brasileiras conseguiram vencer o Boca Juniors lá, né? Em pleno La Bombonera. É difícil, cara. Aí, ó. Paissandu, Fluminense, Santos, o Palmeiras ontem e está faltando só mais um que eu também não estou me recordando aqui. Com certeza não é o Vasco. Com certeza não é o Vasco. Não é, né? Não é o Vasco, não. Daqui a pouquinho o pessoal vai buscar lá o último que está faltando, mas apenas cinco equipes venceram o Boca Juniors em pleno La Bombonera. Realmente é muito difícil, né? E o feito do Palmeiras... Não lembro. Lembro. Então a gente tem que buscar. A gente vai buscar e daqui a pouquinho a gente passa para vocês. Mas realmente é complicado. E com essa vitória do Palmeiras, o Palmeiras matematicamente já está classificado, né? Chegou a dez pontos, só para a gente ter uma ideia. E o Boca, que é o segundo, tem só cinco pontos. Aí depois vem o Júnior Barranquilha com três e o Alianza Lima, que só tem um pontinho. Ou seja, jogo importante, vencendo fora de casa e garantindo vaga aí na próxima fase. O Vasco da Gama, do Luiz Marmendes, entra em campo hoje e enfrenta o Racing. O jogo é às nove e meia, né? Em São João Anuário. E aí, rapaz, olha só que curioso, Luiz Marmendes. Eu quero a sua opinião. Quero saber o que você acha dessa promoção que o Racing lançou. Põe aqui para a gente, por favor. Olha só. Vamos sortear uma camiseta por cada gol, né? Que o time, que o Racing fizer no Palmeiras, no jogo de hoje no Brasil. Pô, isso aí estava bom para o argentino ler, né? É o nosso querido Cotoquito, né? Eu não, Cotoquito, leio isso aí. Sorteamos uma camiseta por cada gol. E aí, o que você acha dessa promoção? Você achou um pouquinho de soberba? Faz parte do espetáculo. É perigoso faltar camisa, né? Não sei se vai ter um estoque bom de camisa. Você acha que vai ser goleado assim, por favor? Se não for os 4x0, se não for contado ali, beleza, né? Mais umas 5 camisas aí, dá para segurar. Você está desesperançoso com o Vasco? Para a gente ter uma ideia aqui, olha só, o Cruzeiro, né? Vamos para a pontuação. O Racing tem 7 pontos, é o líder do grupo. A Universidade de Chile tem 5, é o segundo. O Cruzeiro tem 2 pontos, é o terceiro e o Lanterna, é o Vasco com 1 ponto. Ou seja, se o Vasco perder esse jogo, está praticamente fora, né? Da próxima fase. Então tem que tentar dar a volta por cima no jogo de hoje contra o Racing. Qual o placar para você cravar no jogo de hoje? Ah, cara... Vou nem falar não, cara. Coloca uns 2x0 para o Racing, pronto, acabou. Você está desanimado, hein, rapaz? É triste, cara. É triste você ter você para um time que não rende. Então tá, eu vi que te deprimiu falar do Vasco da Gama. Vamos mudar de assunto. Daqui a pouquinho, a gente vai fazer um intervalo rapidinho para o Luiz Marmentes poder retomar o fôlego dele, já que a gente falou do Vasco da Gama. Hoje é dia do goleiro, hoje é seu dia. Te dá os parabéns que você é o grande goleiro. O grande goleiro do Bom Pastor, o grande goleiro do time lá do São Benedito. A pelada da imprensa. A pelada da imprensa. O homem manda bem no gol. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar uma reportagem legal do dia do goleiro e ninguém melhor para poder homenagear os grandes goleiros de hoje do nosso querido Zete, ídolo da torcida do São Paulo. Sem dúvida nenhuma, grande parte dos torcedores se lembra do grande Zete. Então daqui a pouquinho, a gente volta para mostrar essa reportagem para você do dia do goleiro. Cadê o videozinho? Põe o videozinho para a gente aí. Olha lá, Luiz Marmentes. Esse é o corte seco. Vamos pôr no replay para você. Olha lá, Luiz Marmentes. Ó, vamos pôr no corte seco da pelada. A pelada tem muito uso, né? Agora o Muralha Mirim. Olha o Muralha Mirim. Vê se lembra. Bola para um lado do goleiro, para o outro. Parece que nem está olhando para a bola ali, né? Ah, que tadinha, que pena. Está com pena. Ah, não, tem pena de criança, cara. Você lembrou algum goleiro profissional? Lembrou o Muralha. O Muralha que está no Japão, né? Caiu para o mesmo lado, hein? A segunda divisão do futebol japonês. Quem está com saudade dele é o Peterson, né? Ah, beleza. Ele quer voltar. Ele falou que vai para o Japão para resgatar o Muralha. Você sabe que tem muita saudade do Muralha? Quem? O Zé Paulo e a Maria Julieta. Os dois aí que são maravilhosos. Um abraço para o Zé Paulo e para a Maria. Obrigado pela audiência. Vamos dar continuidade aqui à arena alterosa. A gente mostrou o goleirinho, o Muralha Mirim e hoje é o dia do goleiro. Aproveito para mandar um abraço aqui para o nosso querido Gleição, nosso querido Vilar, né? Que são os representantes do Tupi e também do Tupinambás hoje no gol. E agora a gente vai mostrar o VT do dia do goleiro. E aí, para poder ilustrar essa história, né? A equipe do SBT conversou com o grande goleiro Zete representando todos os goleiros do dia de hoje. Vamos ver. Foram mais de 20 anos defendendo clubes como Palmeiras, São Paulo, onde conquistou duas Libertadores e dois Mundiais Interclubes, Santos, Fluminense, entre outros. E tudo o que aprendeu durante a carreira, Zete se dedica a ensinar a garotada. Desde que se aposentou dos gramados, ele mantém uma escolinha de futebol especializada na posição. Bora! Vai esquerdo, vamos! Aí, garoto! Boa! O goleiro é uma técnica, existe maneira de cair, de levantar, sabe? De você saltar na bola. Em 10 anos, 2 mil atletas entre iniciantes, amadores e profissionais já treinaram com o ex-goleiro. O John, de 7 anos, até pensou em jogar no ataque, mas preferiu as defesas por causa de um ídolo do Corinthians, que também usa proteção para os cabelos. Caspe, eu jogo com aquela fita na cabeça. A Aninha, única menina da turma, quer ser goleira da seleção feminina. A gente tem que cair, tem que pegar, tem que fazer a caminha. A meninada, ao lado de ex-jogadores como Silas e atletas em atividade como o Jean do São Paulo, se reuniram no CT do Tricolor para lembrar o dia do goleiro, comemorado em 26 de abril. Jean sabe como é passar de herói a vilão. Depois de uma falha nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o São Caetano no mês passado, ele deixou a equipe titular e foi para a reserva. Eu continuo trabalhando, trabalhando firme para quando a oportunidade aparecer de novo, aproveitar o máximo possível. Mesmo sem atuar, Jean continua servindo de inspiração para garotos como o Gustavo. Antes eu gostava de ir para a linha, mas aí, depois eu gostei de ir para o gol. Eu quero começar em um time pequeno e depois em um time bem grande. Depois de tanto tempo embaixo das traves, Zete reconhece que o frango é o pesadelo de todos os goleiros. Só não concorda que a posição seja a mais ingrata do futebol. A responsabilidade do goleiro, ela traz, naquele momento do lance, um poder de decisão diferente dos outros jogadores. Eu ainda acho que é uma posição maravilhosa, gostosa. Faria tudo de novo. Você está falando que o Zete catava muito, mas você catava muito também ao Veloso. Uma das suas inspirações foi o Zete quando você era pequeno. Quando eu era pequenininho saiu uma revista em carte bonitinho manual do goleiro. Era o Zete que estava ensinando. O especial do Zete? Eu aprendi a catar com aquele negócio ali, cara. Ficou observando ele e aí ele ensinando a questão de posicionamento de mão, posicionamento também ali dentro da... debaixo da trave, né? Nem sei como é que chama aquilo ali. Deu para você aprender alguma coisa? Aprendi, rapaz. Pelo menos nas peladinhas dá para resolver alguma coisa. Tá certo. Luiz Marmênito mostrou o dia do goleiro. Vamos falar um pouquinho do final de semana aqui, do Tupi começar que o Tupi joga no sábado, né? O Tupi na base desses confrontos dos nossos representantes da Zona da Mata na Série C do Campeonato Brasileiro. Põe aqui para a gente, por favor, o Tupi vai enfrentar o Operário do Paraná, né? E aí na sequência a gente vai ver Luverdense e Tombense. Ou seja, o Tombense joga fora de casa. Para a gente ter uma ideia desses confrontos dos Marmênitos, olha só. O Operário, que é o adversário do Tupi, é o campeão paranaense de 2015, né? Ele foi rebaixado no ano seguinte, foi campeão da Série D de 2017, enfim. E esse ano garantiu acesso à primeira divisão paranaense. Inclusive jogou ontem, né? Contra o PSTC e venceu por 2x1. Então, ó, atual campeão da Série D de 2017 e voltando à elite do estadual, né? Do futebol paranaense. E vem de derrota na Série C no jogo contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul. O jogo foi lá, perdeu pelo placar de 2x1, né? E aí o Tupi também vem de uma derrota contra o Bragantino fora de casa. Perdeu pelo placar de 1x0 e ocupa hoje a sétima posição na tabela. Você acha que dá para o Tupi vencer o Operário jogando em casa para poder já começar bem o Campeonato Brasileiro? Dá sim, cara. Dá para conseguir vitória em cima do Operário. O Tupi vem aí com a possibilidade de conseguir um bom campeonato, Fernando. Manteve algumas peças importantes, né? E isso também faz muita diferença. Vamos torcer para o Tupi. Dá para você arriscar um placar aí, Tupi e Operário? 2x1, Tupi. Convicto? É, 2x1 está bom, né? Tom Bencer vai jogar fora, né? Contra o Luverdense joga lá. Você acha que dá para o Tom Bencer bicar alguma coisa por lá ou é complicado? Ah, que é mais difícil. O Luverdense é forte, né? É mais difícil, com certeza. É mais difícil a vida para o Tom Bencer do que para o Tupi. O Tupi joga sábado à tarde, né? Aqui em Juiz de Fora. E só para passar algumas informações do Galo, aqui o Tupi tem alguns desfocos, né? Para essa partida. O Paulinho foi expulso no último jogo, o Wellington Barbosa também está contundido, está com uma lesão no joelho, então fica fora desse jogo. E o Gabriel Silva, que foi formado pela base do Flamengo, ainda não foi regularizado, ainda não está no BID, portanto não joga. E o Petro está matalizando aqui com o Rodrigo Dias, lateral direito, também está fora dessa partida. O Ricardo Leão então tem essa missão de poder, de ter que mesclar ali o time titular para poder entrar em campo. Pois é, isso aí complica um pouquinho, mas a parte tática do Leão também, ele é muito inteligente, ele vai conseguir suprir essa falta aí desses jogadores com as peças do banco, com certeza vai conseguir um bom resultado. O jogo é sábado às 4 da tarde no Estádio Municipal da Alissa Mário Helene e aí foi colocada uma carga de 1.500 ingressos à venda com um valor de R$30,00 inteira e R$15,00 a meia. Vamos fazer uma pausa e na sequência a gente volta mostrando a preparação do Tupinambás para o primeiro jogo da final do Módulo 2. Tupinambás e Guarani é domingo às 11 da manhã aqui em Juiz de Fora e após o intervalo. Chegou a hora de encontrar um novo lar? A família cresceu e precisa de mais espaço? Ou que tal investir em imóveis? Acesse lugarcerto.com.br e descubra mais de 200 mil ofertas para você encontrar o imóvel perfeito no Lugar Certo. Pessoal, eu estou aqui no Bar Dias para conhecer de perto essa delícia aqui, marinheiro Popeye. Quem vai explicar para a gente quais são os ingredientes desse prato? É a Carla. Olá, gente. Estou aqui para apresentar o marinheiro Popeye. Bolinho de espinafre com espetinho de frango e bacon, a linguiça, o molho especial da casa e a geleia de abacaxi. E eu estou esperando todos vocês aqui no Bar Dias para experimentar essa delícia. O marinheiro Popeye está no Comida de Boteco 2018. Então, corre para o Bar Dias, experimente essa delícia e vote! oferecimento Bar Dias. Tradição de pai para filho. CDL Juiz de Fora. Baixe gratuitamente o aplicativo da CDL e aproveite um mundo de descontos e vantagens. No Café com TV dessa semana, nós viemos à fazenda Paciência em Matias Barbosa. O foco da propriedade é a produção de eucalipto. E você vai ver também. Técnicos do IMA fazem o controle de morcegos transmissores da raiva. Vamos mostrar como são produzidos os queijos dos tipos gorgonzola e camamber e uma pesquisa sobre a moringa. Oferecimento Potência do Sul. A melhor opção gastronômica de Juiz de Fora e região. Mais um para você mesmo, amigos. Olha só, o lateral vai passar com força para a esquerda. Olha só. Eu sou da passada forte da tragédia? Oh, coitado, cara. Poxa vida. Butebol amador é muito comum essas coisas, né? Rapaziada vai ali, pega um baldinho, deixa ali no cantinho e esquece que o jogador Eu já vi nele tropeçar, tem cachorro, cara, empelada. Viu? Esse aí foi no balde, a passada no balde lateral esquerdo, né? Vamos continuar aqui com o nosso programa. Tupinambás está esperançoso para o Tupinambás. Vamos voltar. Está esperançoso para o Tupinambás no próximo ano para a disputa do módulo 1? Pô, que legal vai ter o Tutu, né, cara? Isso aí é a coisa mais gostosa, essa rivalidade gostosa, né? A gente sabe agora a Juiz de Fora é a segunda cidade mineira, né? Fora Belo Horizonte, Juiz de Fora agora com dois representantes aí no futebol, Tupito e Pinambás. Cara, já imaginou se o esporte também aproveita isso aí também, trabalho profissional. Isso aí só tem a trazer para a Juiz de Fora, para os moradores da cidade, né? Incentivos, né, cara? Isso é muito bom. E aí o nosso querido Tales Rodrigues esteve lá no Leão do Poço Rico, né, no estádio do Tupinambás acompanhando o treinamento e conversou com o Guiba, conversou com o Gleição, conversou com ele, nosso querido Adelito, que foi autor do gol que deu acesso ao Tupinambás. Eles falaram dessa preparação para o primeiro jogo da final. O Tupinambás conquistou o acesso à elite do futebol mineiro. A vitória por 2x1 contra o América de Teoflotone foi no último fim de semana. O Baeta comemorou bastante, mas já está de olho no próximo embate, que já tem data marcada. No próximo domingo acontece o jogo de ida da final do Mineiro contra o Guarani às 11 horas da manhã no estádio municipal radialista Mário Heleno. Essa é a chance do Baeta encerrar a temporada com chave de ouro. E o professor garante, a equipe está focada para poder conquistar o título. Nós respeitamos muito a equipe do Guarani, mas sabemos que temos condições, então nós vamos em busca, né? Jogar com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, sabedoria, mas buscando a vitória para tentar trazer a vantagem para o nosso lado. Uma das estrelas do último jogo foi o atacante Ademilson. Dos pés dele, aos 43 do segundo tempo, saiu o gol que garantiu o Baeta na Série A do Mineiro em 2019. O cara é experiente e já está acostumado com jogos decisivos. Ele passa a confiança para os outros colegas. Da mesma maneira que a gente foi buscar o nosso objetivo lá em Teoflatona contra o América, a gente está em busca também de ser campeão. A gente sabe que vai ser difícil, que o Guarani também tem uma boa equipe, bem postada dentro de campo, mas o grupo todo está focado, a gente vai entrar com a mesma dedicação e a mesma vontade. O Tupinambás enfrentou o Guarani na sexta rodada do Mineiro em Divinópolis. O Bugri venceu por 3 a 0 com gol do artilheiro Pedro Felipe. Mas o Baeta tem um jogador que conhece bem o estilo de jogo do Guarani. O goleiro Gleison já defendeu o time e foi campeão do módulo 2 em 2002 com a camisa do clube de Divinópolis. Procurar ter tranquilidade, né? Nossa equipe e equipe deles estão falando que as pessoas estão de parabéns por conseguir o objetivo que era o acesso. A gente procura fazer uma marcação boa, que é uma equipe mais rodada, então tem jogadores também de muita qualidade e a gente tem que fazer uma marcação boa e dentro do nosso campo, como o nosso campo é grande, a gente poder procurar jogar, trabalhar bem essa bola e tentar fazer os gols aí para a gente levar uma vantagem para o próximo jogo em Divinópolis. Em 2019, Tupinambás e Tupi se enfrentam na elite do Campeonato Mineiro. Esse é um embate bastante esperado, um verdadeiro presente para o torcedor comemorar o centenário do Clássico entre os times juiz-foranos. No caso do Ademilson, esse jogo vai ser ainda mais marcante, já que o atacante defendeu o Carijó por muito tempo. O coração fica dividido, né? Mas hoje eu estou defendendo as cores do baieto, então eu espero que a gente faça um bom jogo, né? E que vença o melhor. Muito bem, então Tupinambás e Guarani domingo às 11 da manhã aqui em Juiz de Fora. Claro que o acesso era o principal objetivo, todo mundo não, grande parte, né? Tinha certa dúvida por conta da apresentação que foi muito em cima, então de certa forma surpreendeu, né? Foi bom, claro, para todo mundo que o Pinambás conseguiu o acesso. Mas se der para cravar um título, melhor ainda, né? Pô, que coisa boa, né? Imaginou? E dá para sonhar com o título, hein? Com certeza. Vamos embora? Tem alô para você mandar aí para a gente poder ir embora? Está aqui, ó. One, two, Delei, Sargento Andrade, Godô, Coquinhos, Da Carmen, Marcelo Mecânico, Luiz Caditu, Camille Fagne, Rogério Filho do Senhor, Tatão, Da Mula, Deco Manuel, Esmar Tarciso, Maria Julita e José Paulo. Essa é a grande escalação do One Two. Um abraço para todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência, Luiz Marmendes, valeu pela parceria de sempre, até quinta-feira que vem. Uma boa quinta-feira para você, na sequência tem o Alterosa Alerta, primeira edição. Tchau, tchau.